Olá, meus queridos alunos! Hoje é quinta-feira, dia 7 de maio, e nós damos início a mais um dia de aulas online. Para começar o nosso dia, eu peço que você me envie as fotografias, as fotos, das páginas 100, 101 e 102 dos exercícios que ficaram para hoje. Para começar, eu vou fazer junto com vocês a página 103, ok? Então, vamos testar! Número 1. Marque a alternativa correta. Para saber qual a proporção entre o tamanho real de uma área e a representação dela no mapa, devemos consultar. Letra A, o título, B, a legenda, C, a escala ou D, a fonte? Quem indica o tamanho real de uma área no mapa? É a letra C, a escala. A escala numérica 1 para 25 milhões indica que cada letra A, 1 centímetro no mapa, corresponde a 25 milhões de quilômetros na realidade. Letra B, 1 centímetro no mapa, corresponde a 25 milhões de centímetros na realidade. Letra D, letra C, 1 centímetro no mapa, corresponde a 25 milhões de metros na realidade. A resposta correta é a letra B, 1 centímetro no mapa, corresponde a 25 milhões de centímetros na realidade. O centímetro sempre vai representar centímetro, ok? Então, vamos concluir esse módulo. Para concluir, você estudou. A superfície terrestre pode ser representada por mapas e plantas. Os símbolos e as cores ajudam a diferenciar os elementos dos mapas e das plantas. Os pontos cardeais e colaterais ajudam na localização de pontos na superfície da Terra. O sol não se movimenta. Enxergamos o sol em diferentes posições por causa do movimento da Terra. A escala representa quanto uma área foi reduzida para a confecção do mapa. Para cada aspecto que se pretende destacar, há um tipo de mapa diferente. Um mapa deve conter título, legenda, escala, rosa dos ventos e fonte. Então, nós vamos dar início ao nosso módulo 4. Continente americano. Então, nós vamos para a página 104, ok? Observe esse mapa que está na nossa imagem de abertura do módulo. Nós temos esse mapa aqui. Dê bastante atenção aos detalhes que esse mapa mostra. Olhe aí no seu livro se ficar mais fácil, ok? E agora, vamos aqui para as perguntinhas da abertura do módulo. Então, eu tenho essas três perguntinhas que eu vou pedir que você fotografe e mande para mim, ok? Esse mapa não é um mapa que nós usamos atualmente, não é um mapa atual, é um mapa antigo. Ele era usado no tempo das grandes navegações. E esse mapa está mostrando aí o continente americano. Então, vamos agora para a página 105. Para começar, na página 105. Você consegue identificar o que está sendo representado na imagem? Então, vamos observar essa imagem aqui. Nessa imagem, eu posso ver africanos e africanas sendo escravizados, trabalhando num moinho de cana-de-açúcar para produzir açúcar. Vamos fazer a leitura da página 105 para que eu possa explicar melhor isso aí, ok? A imagem representa uma característica da história do continente americano. Ele foi explorado pelos europeus a partir do século XV, após sua chegada com as grandes navegações. A ocupação promovida pelos europeus foi baseada na exploração de metais, pedras preciosas e matérias-primas encontradas, e no comércio de produtos manufaturados vindos da Europa e de africanos e africanas que foram escravizados. Tanto os africanos quanto os indígenas foram forçados a trabalhar nas lavouras e na mineração. Eram submetidos a longas jornadas de trabalho, mas muitos conseguiram resistir à escravidão, recusando-se a trabalhar e fugindo. Mas, infelizmente, esse processo deixou muitas consequências para o continente, como a violência, a exploração e a pobreza. Você sabia que o continente americano foi ocupado pelos europeus e que milhares de pessoas foram escravizadas? Então, vamos lá. O nosso continente foi conquistado pelos europeus. Ele foi ocupado pelos europeus durante um período bem grande. Quando os europeus vieram para o continente americano, eles trouxeram, começaram com o comércio de escravos. Então, eles traziam escravos para o continente americano e a escravidão durou cerca de 300 anos aqui no nosso continente. Foi um período de muito sofrimento para essas pessoas que sofriam por várias coisas, sofriam agressão, violência. E nós tivemos também a escravidão dos indígenas. Quando os escravizados africanos chegaram, porque os primeiros escravizados foram os indígenas, mas assim que os escravos da África chegaram, a escravidão dos indígenas não terminou. Eles eram muito resistentes e conheciam bem as matas. Então, eles fugiam com mais frequência. Era mais difícil escravizar os indígenas, mas essa escravidão existiu. E com a chegada dos africanos, nada mudou. Ok? Eram só mais pessoas para serem escravizadas. Então, nós vamos agora para a página 106. Vamos lá? Para aprender. A localização do continente. O continente americano está totalmente no hemisfério ocidental, ou oeste, do planeta, e apresenta grande extensão territorial no sentido norte-sul, sendo banhado pelo oceano Atlântico a leste, pelo oceano Pacífico a oeste e pelo oceano Glacial Ártico ao norte. Com base na distribuição e localização deste continente, ele é dividido em três partes. América do Norte, América Central e América do Sul. Cada qual com características próprias. E aí? Nós moramos na América do Norte, na América do Sul ou na América Central? Nós moramos na América do Sul. Então, vamos observar esse mapa político. Quer dizer que ele está fazendo as divisões aí das Américas. Da América do Norte, da América Central e América do Sul. Ok? Eu tenho aqui. A América do Norte é a que está pintada de rosa. A América Central está de verde. E a América do Sul está de amarelo. O Brasil está onde? Está onde está pintado de amarelo. Na América do Sul. Então, vamos responder essas perguntinhas que estão aí. Observe atentamente o mapa e responda. Letra A. Que oceanos banham o continente americano? Letra B. Quais são os principais paralelos que passam por esse continente? Então, é só observar no mapa. Ok? Dá uma pausa no vídeo. Faz essa atividade que eu já volto para corrigir com você. Então, vamos lá. O número 1. Os oceanos são o oceano Atlântico, o oceano Pacífico e o oceano Glacial Ártico. Ok? Letra B. Os principais paralelos são a linha do Equador, que está bem aqui, cortando aqui, linha do Equador. Não, a linha do Equador está aqui para baixo, desculpa. Linha do Equador, Trópico de Câncer e Círculo Polar Ártico. Então, número 2 eu tenho. Linha do Equador, Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio também, que está aqui embaixo, e Círculo Polar Ártico. Linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Ártico. É a resposta da número 2. Vamos agora para a página 107. América do Norte. A América do Norte é a parte do continente americano com maior extensão territorial e é composta de apenas 3 países, Canadá, Estados Unidos e México. É formada também por ilhas, destacando-se a Groenlândia, que pertence à Dinamarca, pelo seu tamanho. Conheça um pouco desses países nas imagens. Então, eu tenho as imagens dos 3 países aí. O primeiro, a primeira figura, fala sobre os Estados Unidos, mostra os Estados Unidos, que é o país mais influente da América do Norte. Ao lado, eu tenho o Canadá. O Canadá, ele é cortado pelo Círculo Polar Ártico. Então, o Canadá faz frio praticamente o ano todo. E a última imagem, a imagem de baixo, é o México. O México, ele tem uma parte bem preservada de construções antigas, de construções que foram de antes dos colonizadores. Então, vamos lá. Número 1. Que países compõem a América do Norte? E 2. A Groenlândia pertence a algum país da América do Norte? A qual país pertence? Então, dá uma pausa no vídeo. Releia lá em cima e, se necessário, use o mapa, ok? Que eu já volto para corrigir com você. Então, número 1. Os países que pertencem, que compõem a América do Norte são Canadá, Estados Unidos e México, ok? Número 2. A Groenlândia pertence a algum país da América do Norte? Não. E ela pertence, porque ela pertence à Dinamarca. A Dinamarca não faz parte da América do Norte, ok? Vamos agora para a página 108. A América Central localiza-se entre a América do Norte e a América do Sul. Apesar de pequena extensão territorial, é composta de 20 países. É formada por uma parte continental e uma parte insular. Algumas ilhas pertencem a outros países. Observe o mapa. Então, nós temos países que fazem parte do continente e nós temos países insulares na América Central. Países insulares são ilhas, são formados por ilhas, ok? E muitas ilhas da América Central não pertencem a países do continente americano. Eu tenho ilhas que pertencem ao Reino Unido, à França, aos Estados Unidos e a Países Baixos, ok? Então, observe com muita atenção esse mapa que você tem na página 108. Como as letras estão muito miudinhas, eu preciso que você olhe o seu livro, ok? Então, dá uma pausa no vídeo para observar bem esse mapa. Eu já volto. Então, vamos lá. Como a América Central está localizada em uma área de altas temperaturas, entre o Trópico de Câncer e a linha do Equador, e com muitas praias, em alguns de seus países, o turismo é uma importante atividade econômica. Além do turismo, a agricultura predomina em vários deles, onde são cultivados café, cana-de-açúcar, tabaco, cacau e algodão, principalmente. Observe as imagens da página ao lado. Então, vamos para a página 109. Na primeira imagem da página 109, eu vejo uma plantação de café em Honduras, tá? O café em Honduras foi eleito, em 2017, como o melhor e mais sustentável do mundo. Por isso, recebeu um prêmio Ernesto Ly, Internacional Kof. Então, esse café foi plantado em Honduras. Do lado, eu tenho a vista de Wesley Dent, em Curaçal, 2015. Desculpa a pronúncia, tá, gente? Em 2015. Famosa por suas casas coloridas e pelas belas praias, a capital de Curaçal é um destino procurado por muitos turistas de todo o mundo. Depois, eu tenho Havana, em Cuba, 2017. Em Cuba, é possível encontrar diversos carros antigos, a maioria da década de 1950. Até pouco tempo atrás, era difícil conseguir autorização para comprar um carro mais novo. A última figura é uma plantação de banana na Costa Rica, em 2015. As exportações de banana da Costa Rica atingem níveis recordes, tanto em volume quanto em valor, sendo uma das principais atividades do país. No número 1 e o número 2, nós vamos fazer juntos, ok? Então, vamos lá. Escreva o nome de três países continentais e três países insulares da América Central. Então, vamos fazer essa atividade juntos. Eu vou te falar mais de três países insulares e mais de três países continentais, para que você conheça, ok? Então, vamos lá. Países continentais. Vou começar pelos países continentais. Eu tenho Costa Rica, Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicarágua e Belize. Esses são países continentais. Agora eu vou te falar países insulares. Os insulares eu tenho Cuba, Jamaica, Haiti, República Dominicana, Bahamas, São Cristóvão e Neves, Antigua e Barbuda, Domínica, Santa Lúcia, Barbados, São Vicente e Granadinas, Granada e Trinidade a Tobago, ok? Então, eu te disse, países agora insulares. Vamos para o número 2. Quais são as atividades econômicas predominantes na América Central? Então, nós vimos que na América Central, a atividade econômica que predomina são o turismo e a agricultura. Nós vamos agora a número 3. Escolha um país da América Central e pesquise sobre ele em revistas, livros ou na internet. Anote no caderno a sua pesquisa. Essa é uma pesquisa que eu vou deixar para que você faça para a nossa próxima aula de geografia, que será na quinta-feira da semana que vem, ok? Então, o número 3 é a nossa atividade de hoje para a semana que vem, ok? Faça essa pesquisa com atenção na quinta-feira da semana que vem, fotografe e mande para mim. Então, um beijo para vocês. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre o nosso país, sobre a América do Sul, ok? Então, um beijo. Te encontro agora na aula de matemática.